E a Cia Mútua de Itajaí, gente, está completando 30 anos. A programação de aniversário está recheada de coisas boas, trazendo apresentações e oficinas em oito bairros aqui da cidade. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é a nossa querida repórter Grace Cezemel. Boa tarde, minha querida! Quero saber porque as apresentações começam hoje, inclusive, né? Dá pra reunir toda a família. Boa tarde! Exatamente, Marina. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão sintonizados aqui no Vermais. Olha, tem espetáculo hoje, nessa tarde de quarta-feira, já aqui no nosso município de Itajaí. Logo mais eu conto que escola vai receber essas apresentações. E como você disse, Marina, a Cia Mútua completa 30 anos, mas quem ganha o presente é o público, porque serão dez ações culturais, oito apresentações e duas oficinas que devem ser realizadas durante todo esse mês de setembro. Essas ações serão realizadas, como você disse, em oito bairros aqui da nossa cidade. Começam hoje e vão até o dia 28 desse mês. Todos os trabalhos são relacionados ao teatro de animação, possuem linguagem e estéticas diversificadas e podem contentar a todas as idades. Então, são os seguintes bairros que devem receber as ações. Bairro São Vicente, Itaipava, Espinheiros, Brilhante 2, Carvalho, Cordeiro, Cidade Nova e São Vicente. O objetivo do projeto é justamente descentralizar a cultura, ou seja, tirar um pouco o foco do centro da cidade e levar para os diferentes bairros de Itajaí. Sabemos que nossa cidade é gigante, então um dos objetivos é descentralizar a cultura e também promover a democratização, afinal, esses espetáculos, essa programação, ela é de graça e tem também acessibilidade. Esse é um marco importante para a Mútua e não tem nada melhor do que completar esses 30 anos assim, pertinho com o público, fortalecendo esse laço entre os artistas e também a comunidade. A Mútua foi fundada no ano de 1993 e tem a sua morada em Itajaí desde o ano de 2007 e desde lá vem trazendo muitas ações culturais, muitos projetos aqui na nossa cidade e também recentemente vem se destacando no cenário nacional, isso graças ao teatro de animação, que é uma linguagem teatral que utiliza sombras, bonecos, máscaras e todas as formas animadas, tudo é claro, com muita criatividade. Agora vai aparecer aí na sua tela a programação então para essa semana, para os próximos dias. Hoje então, quarta-feira, dia 11, o espetáculo A Caixa vai ser exibido na Escola Básica Mansueto Trés, no bairro São Vicente, isso acontece daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. Amanhã, quinta-feira, o espetáculo Borboleta, que conta aí com libras, será exibido no Salão Paroquial da Igreja São Pedro, no bairro Itaipava, a partir das duas e meia da tarde. E na sexta-feira, esse mesmo espetáculo Borboleta vai ser exibido na Escola Básica Professora Tereza Bezerra de Ataíde, no bairro Espinheiro, também, às duas e meia da tarde. É uma baita oportunidade para os alunos conhecerem um pouco mais sobre o teatro de animação, né Marina? Sabemos que espetáculos, ações como essa, são muito importantes para oportunizar esses alunos, porque muitas vezes é somente na escola que eles têm esse acesso, não é mesmo? Volto contigo aí no estúdio do Ver Mais. É verdade, viu Grace? O direito à informação, ele vem também acompanhado de outros direitos, como o da acessibilidade, como o da arte, a cultura. Então, parabéns mesmo pelo trabalho, a CIA está de parabéns e recheou, ou seja, o mês todo ali comemorando o aniversário com apresentações em vários bairros de Itajá. E para saber mais, inclusive, gente, já está o link aqui na tela, o arroba CIA Mútua, está lá no Instagram também a programação completa. Grace, obrigado minha querida, um beijo para você. Bom restinho de semana.